Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Thiago Vargas, hoje vou apresentar para vocês esse lindo sobrado, que na verdade são três pisos, a garagem dessa casa é no subsolo, tem uma escada que sobe e dá acesso até a sala, e no piso térreo eu vou apresentar para vocês onde fica o escritório, a sala, o espaço gourmet, essa casa ela tem 305 metros quadrados de área útil e 290 metros quadrados de terreno, vem comigo, vale a pena conhecer, você que está interessado em vir para Ribeirão Preto, São Paulo, e quer pegar uma casa já prontinha para mudar, vem comigo, vem conhecer, vamos lá! Pessoal, essa casa nós vamos entrar pelo portão lateral, a porta principal, que é essa daqui, e já já eu vou mostrar para vocês do lado de dentro, esse acesso aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, esse acesso ele dá, a gente, lá no final já é o espaço gourmet, dá uma olhada! aqui do lado direito, onde o Varguinha está mostrando para vocês agora, fica a cozinha de apoio, tá, do dia a dia, porque eu acredito que a família vai ficar mais ali onde nós vamos mostrar já já para vocês, aqui fica a sala de jantar, a adega, esse mármore é lindo, vou mostrar já já para vocês, antes que eu me esqueça, a casa toda é automatizada, tá, as janelas dos quartos e essa cortina, olha o tamanho dessa cortina, que show, olha só, o Gabriel está apertando aí o... legal, né? Não vai ter dor de cabeça. aqui embaixo, ficou um espaço, embaixo da escada, ficou esse espaço para colocar os vinhos, e aqui, pessoal, olha, você pode optar por fazer ou a brinquedoteca, que já tem ali uma girafa, ali a girafa, estava adaptado para a brinquedoteca, se você quiser montar o seu escritório aqui, dá para montar o escritório aqui no piso térreo e no piso superior também, que a gente vai mostrar já já para vocês, lembrando que esse ambiente aqui, o escritório já está climatizado também. Aqui, ó, está ligado ali? Dá uma olhada, esse é o lavabo, pessoal. E aqui, como eu fiquei de mostrar para vocês, essa é a porta principal, tá? Da entrada principal da casa, tem esse loungezinho de entrada aqui, com papel de parede, super charmoso, dá uma olhada. Olha o papel de parede, legal, né? E aqui ficou a sala, já toda com ar-condicionado, com ar-condicionado, as cortinas, tem esse painel que fica, os lustres, né? Ou seja, a casa está prontinha. Aqui, ó, o Varguinha vai mostrar para vocês agora, dá acesso, está vendo? Essa escada dá acesso para a garagem, ok? Então, se você está na garagem, já sobe pelo piso da garagem. Se você quiser subir também pelo piso térreo, dá a volta, ok? O que mais? Vamos lá? Aqui, mostrando então a sala, a cozinha. Mostra a Varguinha. Já está o ponto do bebedouro, o forno, cooktop, tem esse armário, legal. E aqui, ó, a lavanderia com balcão, atrás da porta tem um balcão, vou deixar aqui para vocês verem, balcão, tem o armário, uma lavanderia bem espaçosa, né? Olha que legal. aqui, se você quiser fechar e separar os ambientes, dá. Abriu, está tudo integrado, a TV fica aqui, esse espaço aqui dá para colocar uma bela de uma mesa, tá? Aqui fica o... tem um outro cooktop aqui, pessoal. Dá uma olhada. Os armários, tá? Para esse espaço aqui, de apoio, né? Para esse espaço, tem esse cooktop Brastemp, tem uma bela do... Olha só, pessoal, o tamanho. Uma bela de uma churrasqueira a carvão, tem mais esses armários aqui, tá? E aqui, mostra ali, Gabriel, por favor, tem um banheiro, tá? Esse banheiro, pessoal, olha que charme que ficou. Ele atende também, como vestiário, ele atende como vestiário para esse piso aqui, para esse espaço do churrasco. E eu quero mostrar para você o seguinte, você que gosta de fazer festa. Cara, quem gosta de fazer festa quer privacidade, né? Principalmente para quem mora em condomínio. Dá uma olhada no fundo. Olha só, ele colocou aqui esse parnel ripado, aí dá para fazer um jardim suspenso, eu acredito, tá? Então, você, nessa casa aqui, você não tem vizinho de fundo, não tem vizinho de frente, porque a casa da frente é uma esquina, e você tem todo esse verde aqui no fundo da tua casa. Então, para quem gosta de festa, essa é a casa. Aqui embaixo tem a piscina, né? Um espaço, um espaço bem confortável também para ficar com toda a família lá. Lembrando que essa casa, ela é face sol, ou seja, o sol da tarde, ele bate na garagem, e vai bater na lateral aqui da casa, na piscina, tá? Então, esse espaço aqui, o espaço gourmet, todo vai estar protegido do sol. Vamos lá para o piso superior? Pessoal, estamos no piso superior dessa casa agora, dá uma olhada como ela é clara. Mostra lá, Gabriel. a vista de cima, do pé direito. Vamos lá? Vem conhecer comigo esse dormitório aqui. Olha o tamanho desse dormitório. tem uma sacada. Mostrar para vocês a casa da frente que eu falei, mostra ali, a casa da frente. Tem o... Olha só o closet desse quarto. Estava conversando com o Varguinha, pessoal, essa casa, ela tem esse banheiro, estilo americano que eles chamam, e dois quartos, os dois dormitórios. Mas, se quiser mudar, é só colocar uma porta aqui que dá para fazer esse dormitório como suíte e montar um outro banheiro para essa suíte. se quiser ficar com três suítes, dá para fazer. Mostra esse... Esse... Gabriel está puxando a minha orelha aqui, pessoal. Esse é o banheiro que eu acabei de falar que fica entre os dois quartos, tá? Então, esse banheiro atende os dois dormitórios. E aqui, o dormitório número dois. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que dá para montar um escritório lá embaixo e um escritório aqui em cima? Olha só, essa parte de cima já tem o ponto do ar-condicionado e dá para montar um outro home office aqui em cima, tá? Beleza? Vamos agora, pessoal, para a suíte master dessa casa. É digna de uma suíte master. Olha só o tamanho. Aí, Varguinha. Olha só. Olha o tamanho dessa suíte. Varguinha pediu para eu lembrar vocês o seguinte. As cortinas, essa porta-balcão tem a cortina automatizada e os outros dois dormitórios também, tá? tem automatizado as cortinas. O que mais? Vamos mostrar agora. Vem aqui. A gente já mostra para vocês a vista. Ó, então aqui tem um closet bem espaçoso, tá? Tem algumas coisas do proprietário, por isso que eu não vou abrir. E aqui ficou a suíte master, pessoal. Desculpa. O banheiro da suíte master, né? Dois chuveiros, duas cubas. Receitinha de bolo, né, pessoal? Que a gente fala para todo mundo. Mostra a vista de cima. Então, essa é a vista da suíte master, pessoal. Uma mata, tá? Uma área de preservação permanente no fundo, no fundo desta casa. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? De mais essa apresentação. Mais uma vez, para você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Para você que ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve aí. O Varguinha vai deixar um vídeo aqui de sugestão do nosso trabalho, do que a gente vem fazendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.